Clero e religiosas da Diocese de Santos participaram de mais uma jornada de estudos pastorais com o tema Conselho Ecumênico Vaticano II. A formação aconteceu durante o encontro mensal do clero na Casa de Formação para o Apostolado em Santos. A palestra com o tema Teologia do Conselho Vaticano II foi apresentada pelo padre Paulo Sérgio Lopes, professor da PUC Campinas, e dá sequência ao estudo sobre o concílio, tendo em vista os 50 anos de abertura em outubro passado. O professor apresentou uma visão panorâmica da história da teologia no século XX, não apenas a teologia católica, mas também a protestante e a judia, e como esses diferentes autores e escolas influenciam e se fazem presentes durante o concílio. A teologia do concílio Vaticano II é uma teologia que eu costumo dizer teologia mundi, isto é, uma teologia que se faz enquanto ciência da fé em articulação com o mundo. Nesse sentido, o concílio então produziu uma teologia em diálogo, em diálogo com a história da humanidade, com seus dramas, com suas tristezas, com suas angústias, com suas alegrias, com suas esperanças, com suas dádivas. Além do diálogo com a filosofia, para compreender o homem em seu caráter de ser, de ser homem. E por que dialogar com as ciências? Para compreender as questões que abarcam a vida humana em cada uma das suas instâncias. Outro aspecto abordado pelo palestrante são os desdobramentos para a vida pessoal, comunitária e pastoral da igreja nos tempos atuais, a partir desta teologia. Primeiro, a contextualização da teologia. Nós tivemos uma pluralidade de teologias contextuais, a teologia da libertação latino-americana, as teologias africanas, as teologias asiáticas, a teologia produzida em gênero, especialmente a teologia feminista, a teologia a partir da mulher, a teologia do feminino, as teologias das culturas, particularmente a teologia negra, as teologias indígenas, e a teologia das religiões, em diversas vertentes, mas em especial aquela vertente da formulação de uma teologia cristã no contexto do pluralismo religioso. O concílio nos apresenta uma verdadeira teologia da esperança, de esperança de uma humanidade que se abre para Deus e de uma igreja que a cada dia, enquanto sacramentos de salvação universal, enquanto mistério de comunhão, se insere no mundo para contribuir com a unidade. A unidade do gênero humano, a unidade das religiões, a unidade dos cristãos. E uma teologia que traz à tona uma visão de homem novo, de plena comunhão com Deus, e para haver plena comunhão com Deus, caminha na história, com seus lamas, com suas esperanças e alegrias, mas, sobretudo, com seu caráter colaborador de um Deus que ama o mundo, e ao amar o mundo, se faz presente na forma de amor. Obrigado.